Galera que eu vou dar agora alimentação cotidiana aos animais de pena Por quê? Porque ali tem mais frio Essa alimentação tanto cabe para os intestinos dos animais de pena Como para os intestinos dos coelhos E tudo vai dar tudo certo Tudo vai virar esteco no final O que está lá? Filho... Olha os perpuntos Esse galo não sei não Galo retinha que doido É o que? Porque? É o que? Foto móvel.